A Dona Fernanda deixou um recado, o senhor abriu o seu computador num tal de intubio. Desde que a gente começou a fazer o programa, sei lá, na TV a cabo, eu sempre sonhei com as revoluções disso. Então essa ideia de fazer o filme sempre acompanhou a gente nesse processo todo. O Alvarenga apareceu com essa ideia da internet. E a ideia foi pintando em cima disso, até porque naquela época começou a ter muito escândalo em jornais e passava muito na mídia. Mulheres se vingavam, seus maridos que traíram, colocando coisas na internet. Maridos faziam a mesma coisa. Você deve lembrar que na semana passada nós recebemos a Fernanda, moça que colocou na internet um vídeo onde o seu então namorado mostrava não conseguir levar uma relação sexual por mais de 10 segundos. Na verdade, 12. Claro que a gente se questionava muito se esse argumento sustentaria uma história. 28 de novembro de 2009, nosso aniversário de namoro. Ai, como essa cara de pau. Bruno, essa foi a data que o Vasco ganhou a segunda divisão e voltou pra primeira. E a gente foi que esse era um ótimo tempo para desenvolver uma história. E a partir daí pintou o Cilada.com. O autor no set é muito interessante quando ele é desapegado àquele texto. Nada pior do que um autor no set não deixando o ator à vontade. Nesse caso, eu me deixo à vontade. Então tá tudo certo. Eu não tenho dúvida que é um dos maiores humoristas, um dos caras que melhor escreve humor no Brasil. Acho que uma cena engraçada foi a cena do acampamento. Tem uma hora que os mosquitos atacam ele. Então o Bruno Mazeu, ele dava uns tapas na cara dele. E espantava o bicho. Que eu não aguentei, eu comecei a rir. Eu chorei, eu chorei de rir. O que é isso, Bruno? Como que é isso? Eu tô sendo devorado por uma muriçoca, cara. O que é isso? Você ia ao cinema e você ri muito com o roteiro do Bruno Mazeu, da Rosana Ferrão, do Marcelo Sabac e do Zé Alvarenga. Isso é quase que uma obrigação e com um grande elenco desse, é claro. Mas você, no final, você se emocionar e você chorar de verdade, essa é a grande surpresa desse filme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho